Você foi meu primeiro amor de anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou numa saudade boa Que guardei numa gaveta do meu coração Mas só não quer dizer que vai ter volta Sua vida já tá em outra rota E a minha também Mas lembrar de quem fez a gente descobrir o amor Faz bem, e faz bem E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Pra mim e pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um beijo basta E se o amor é só um beijo Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Eita meu parceiro Júlio Viana E se o amor faz bem E pra uma boa saudade E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Eu vou te levando assim Legenda Adriana Zanotto